Esse é o Corrozão Sera Rasgada Acertou bem o meu peito Quando você me olhou Ô mulher maravilhosa Os seus lábios cor de rosa Mexeu com esse cantador Teu sorriso é mais brilhante Que as estrelas lá no céu Me perdi quando olhei Os teus olhos cor de mel Menina, teu corpo tem Umas curvas que ninguém desenha nem a pincel Sua voz doce e romântica Teu jeitinho delicado Mulher da pele morena De cabelos cacheados Você precisa saber Que eu tô amando você E quero ser teu namorado Mulher pra te conquistar Até a morte eu enfrento Nada segura o homem Com uma paixão por dentro Se eu ganhar o seu amor Nesses oito dias eu vou Marcar nosso casamento Se por acaso você Estiver me ouvindo agora Eu te peço por favor Por Deus e Nossa Senhora Quem não despreze o amor De um vaqueiro sofredor Que te ama e te adora Eu dedico essa canção Pra você minha querida Eu não quero mais viver Com essa paixão escondida Se é pra viver sem você Prefiro não mais te ver Pra o resto da minha vida Se é pra viver sem você Prefiro não mais te ver Pra o resto da minha vida Tchau, minha sela rasgada, viu? Tchau, minha sela rasgada, viu? E aí, meu raqueiro Quero convidar meu grande amigo Ilha Da banda sem pareia Pra cantar comigo Chama, meu raqueiro Deixa comigo, Zezinho É só enchendo E derramando, velho Nunca pensei de sofrer Como estou sofrendo agora Perdi quem eu mais queria Por dentro meu peito chora Padeço com sua ausência Quem é amado Com paciência Pra ser feliz não tem hora Padeço com sua ausência Quem ama com paciência Pra ser feliz não tem hora A sorte se encarregou Da nossa separação Nossos corpos se queimaram Na fogueira da paixão Nunca mais entrei meu flip Não me diga Não me diga, não me explique Vou fugir da solidão Nunca mais entrei meu flip Não me diga, não me explique Vou fugir da solidão Fica difícil pra mim Quando fala é seu respeito Modificar eu não posso Mas vou ver se dou um rei Me tirar do pensamento Acabar com o sofrimento Que tá machucando o peito Me tirar do pensamento Acabar com o sofrimento Que tá machucando o peito Eu nunca vou esquecer A nossa grande união Foi difícil pra nós dois Tomar essa decisão Porque quem ama é velha Já sofri mais do que ela Depois da separação Porque quem ama é velha Já sofri mais do que ela Depois da separação Quando alguém fala em seu nome Me deixa enciumado Vou pra rua e quando volto Chego em casa embiagado Lembrando dela e roendo Quem me conhece dizendo Vai morrer apaixonado Lembrando dela e roendo Quem me conhece dizendo Vai morrer apaixonado Foi o destino que fiz A nossa separação Pra viver longe um do outro Eu não sei por qual razão Quem ama escondido Sofre e fiz do coração Cofre pra guardar minha paixão Cofre pra guardar minha paixão Aô Zezinho Aô Zezinho Essa já é sucesso Olha o tchê 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 Paixão É nóis Willian Os cava machunados Da vaquejada E aí, meu gaqueiro, LM Estúdio, gravando com qualidade Tchê, minha cena rasgada, viu? Meu ex-amor, se não for ter de muito Dê-me outra chance pela última vez Ouça os afilos de quem canta e chora Que seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um fim de semana Tenho uma cabana presa em meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Sinta meu gosto, aqueça em meu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível ou quase impossível Mas só será possível se você quiser Juro por Deus que se ouviram sim Você será pra mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Como o geólogo do seu coração Deixe que deixe seu corpo sem velho Me põe ao solto no quarto trancado E faça o pecado que nos leve ao céu Depois da volta da troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que só conto Quando marca ponto no seu ponto G Ainda tem surpresa que só conto Quando marca ponto no seu ponto G Como o geólogo do seu coração Desde que deixe seu corpo sem velho Me põe ao solto no quarto trancado Me põe ao solto no quarto trancado Que faça o pecado que nos leve ao céu Depois da volta da troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que só conto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que só conto Quando marca ponto no seu ponto G Eu sou filho da saudade Fui criado na tristeza Vivo rebolando igual as águas da corrente Por causa de uma malvada Eu sou a luz apagada E outra hora eu fui a ser Eu só nasci pra sofrer Nesse mundo de ilusão Parece que a tristeza mora em meu coração Do amor fui desprezado E desde o tempo passado Só recebo em gratidão Eu fiz que não lhe queria E foi a minha perdição Ontem ela passou por mim Cantando uma canção Dizendo tu és ingrato Entregando o meu retrato Que ficou em suas mãos Eu respondo e para ela É bem pouco o seu valor Me deixasse pelo rico Eu aqui sou traidor Não mereço essa maldade Quem ama com falsidade Perde o tempo e o valor Eu só nasci pra sofrer Nesse mundo de ilusão Parece que a tristeza Mora em meu coração No amor fui desprezado E desde o tempo passado Só recebo em gratidão Sei que você quer voltar Tá implorando o meu perdão Nunca mais desperdoada Pela sua ingratidão Já é a sétima vez Quem faz o que você fez Não quero o meu coração Já é a sétima vez Quem faz o que você fez Não quero o meu coração Eu sou muito feliz Você vaqueiro Me criei no sertão Pegando gado Com o simples olhar De uma pequena Eu fiquei para sempre apaixonado Eu pensava que era Brincadeira de uma noite Tão linda de fogueira Sem querer segurei Na sua mão Se eu contar Pouca gente acredita Essa jovem Tão beiga E tão bonita Era a filha Mais nova do patrão Quando são cinco horas da manhã Pensei em Deus E pra luta me levando Boa vista no pátio da fazenda Vejo um gato malhado em todo o clã Eu vou cedo a fazenda Um bom laqueiro Vou de ponta de pé Para o terreiro Atendendo o recurso da paixão Sem temer a carranca Do pai dela Da calçada Mescoro na janela E dou um beijo Na filha do patrão No final de semana tem forró Eu termino Eu termino mais cedo o meu trabalho Tô comigo o cavalo e prendo o gado Guarda-selo, o givão e o chucário No horário marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depois E o encontro da gente é no salão Invejosos Invejosos, cochichão sem descanso Comentando na festa que só danço Com a filha mais nova do patrão O seu pai descobriu nosso namoro Quem é pobre com rico nunca pode Ainda bem que na minha profissão Não conheço um vaqueiro pra ser mole Inventei de falar com o pai dela E pedi para me casar com ela Mas o velho zangado diz que não Me botou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão Me botou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão Música 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 Meu amigo Meu amigo Sente aqui Mas só beba se quiser Se não quer beber cerveja Beba uma pinga qualquer Só quero desabafar E agora vou lhe contar Tudo sobre essa mulher Ela é muito dengosa E tem um cheiro de flor Tem um anda envolvente E um olha sedutor Tô amando até demais Confesso que sou capaz De morrer por esse amor Por isso meu caro amigo Vou lhe contar o meu drama Tô vivendo apaixonado Por alguém que não me ama A vida não tem mais graça Vou me lascar na cachaça Sem ela na minha cama Quando lhe dou um abraço Ela me abraça também Te juras e se esforça Pra me amar e querer bem Veja até que me deseja Mas quando ela me vê Já tá pensando em outra alguém Me tira fora do time Me expulsa e me dá cartão Me impede pra desistir E esquecer essa paixão Diz que prefere a saudade Dispensa felicidade Só dorme com a solidão Meu amigo me perdoe Por estar te alugando Sei que tá ficando tarde O bar já tá quase fechando Pode ir pra casa dormir Que eu vou ficar aqui Pensando nela e chorando Pode ir pra casa dormir E eu vou ficar aqui Pensando nela e chorando Já entro no bar pedindo Pra beber sem fazer pausa Tudo que beber por causa Da paixão que eu tô sentindo Já não me vejo sorrindo Ando triste e apaixonado Todo dia embriagado Tomando cana e roendo Mulher você tá querendo Que eu vou apaixonar Por causa dessa fingida Eu vivo desiludido Já tô sendo destruído Pela força da minha vida O meu projeto de vida Tá sendo dilacerado Por fora ainda tô sarado Mas por dentro estou morrendo Mulher você tá querendo Que eu morra apaixonado Quando estou em um bar Tomando minha guardente Que ela chega de repente Eu começo a me animar Mas em vez dela me olhar E de sentar Ela vira pro outro lado Finge que não tá me vendo Mulher você tá querendo Que eu morra apaixonado Depois de tanto abandono Que essa ingrata me deu Até desapareceu O meu apetite E meu sono Feito um cachorro sem dono Vivo na rua jogado Todo dia embriagado Tomando pinga e roendo Mulher você tá querendo Que eu morra apaixonado Quando estou em um bar Tomando minha guardente Que ela chega de repente E eu começo a me animar Mas em vez dela me olhar E de sentar do meu lado Ela vira pro outro lado Finge que não tá me vendo Mulher você tá querendo Que eu morra apaixonado Depois de tanto abandono Que essa ingrata me deu Até desapareceu Meu apetite E meu sono Feito um cachorro sem dono Vivo na rua jogado Tenho sofrido um bocado Tomando pinga e roendo Mulher você tá querendo Que eu morra apaixonado Que eu morra 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 De mim Nosso amor Chegou ao fim Até parece novela Ontem mesmo eu disse a ela Você me fez Você me fez um castigo Tudo que ela Tudo que ela fez comigo É Vou me acabar Você não falava Pra que você me ligava Pra que você me ligava Pra me fazer agonia Toda hora e todo dia Eis um vaqueiro nojento, troquei até de talento Por cachaça destilada, mulher tu és a culpada de todo o meu sofrimento Tô vivendo apaixonado, por causa dessa mulher Faço tudo que ela quer, só pra viver ao seu lado Ela tem um rebolado, que abala qualquer cristão Mexe com meu coração, qualquer homem te aceita Mulher bonita e bem feita, mata o homem de paixão Mulher bonita e bem feita, mata o homem de paixão E essa eu ofereço pra todas as mulheres do meu Brasil Porque não existe mulher fria E eu, vaqueiro, será rasgada no pedaço, viu, meu velho? Eita, esse é o Corrozão, será rasgada, viu, pra todo o Brasil Ela é casada e eu também sou Estamos vivendo um caso proibido Por falta de amor, eu engano a minha esposa Pelo mesmo motivo ela trai o marido Ela busca em mim o que não acha nele Eu encontro nela uma nova emoção Antes eu fazia apenas amor Agora fazemos amor e paixão O marido dela vai enlouquecer Quando encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o álbum de fotografias Mesmo que o mundo rire contra nós Vamos encarar, se preciso for Vou torcer pra ela, arranjar outro alguém Ele que se vire e arrume outro amor Eu tenho com ela o que não tive antes Agora me sinto muito mais amado Confesso que achei a felicidade Por essa mulher tô apaixonado Eu arrisco a vida por causa dela Não posso conter a força da paixão Esse amor pra mim foi como uma flecha Acertou de cheio o meu coração O marido dela vai enlouquecer Quando encontrar a casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o álbum de fotografias Mesmo que o mundo rire contra nós Vamos encarar, se preciso for Vou torcer pra ela, arranjar outro alguém Ele que se vire e arrume outro amor Eita, ficou a rosão, se ela rascinada Esse é bom demais Sai daí do outro Eita, ficou a rosão, se ela rascinada Eita, ficou a rosão, se ela rascinada Eita, ficou a rosão, se ela rascinada Nasci e fui viado Achei tudo diferente Daqueles anos passados Hoje choro e lamento Botei a culpa no tempo Por ter sido encarregado Chegando em casa encontrei Uma civilização Em uma mesa bonita Em uma televisão De tanta saudade Choro No lugar do oratório Que mãe faz em oração Não achei um lampeão Que pai a noite acendia A lata de querosene E ferruja de vazia É de cor da coração Desprezar o lampeão Por causa da energia Um pote de água fria Trocaram por geladeira Não tem aquele gostinho Da rapinha da biqueira Água é trazida de carro Sumiu um pote de pau Feito por mão da louceira Não achei mais a chaleira Que mãe fazia o café E nem o chifre do boi Que pai bota no rapé Hoje tudo não tá mudado O povo civilizado Se vê não sabe o que é Não se vê mais o trupé Os borros nos cabuleiros Nem o chiado do rei Pra os borros andar ligeiro Essa é a pura verdade Hoje só resta a saudade Do coração do vaqueiro Essa é a pura verdade Hoje só resta a saudade Do coração do vaqueiro Che, 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 meu vaqueiro E aí, meu baquero, LM Studio, gravando com qualidade Me apaixonei por uma mulher bandida Uma fingida que não merece perdão Seu coração hoje não sabe o que quer Por essa mulher já dormi até no chão Essa mulher me trocou por outro homem Já passei fome pensando em você Pra esquecer, comecei com uma cachaça No banco da praça vou adormecer Pra esquecer, comecei com uma cachaça No banco da praça vou adormecer Cato sou amigo, senti aqui nessa mesa Trago uma cerveja e bote pra nós dois Se eu arriar pensando nessa tonta Desde que a conta eu pago depois Em meus delírios hoje falo em paixão A sua ingratidão você tem que pagar Ainda vejo você se maldizendo Sorprendi bebendo na mesa de bar Ainda vejo você se maldizendo Sorprendi bebendo na mesa de bar Tchê, 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 maqueiro Essa é o céu rasgada pra todo o Brasil Me apaixonei por uma mulher bandida Uma fingida que não merece perdão Seu coração hoje não sabe o que quer Por essa mulher já dormi até no chão Essa mulher me trocou por outro homem Já passei fome pensando em você Pra esquecer, comecei com uma cachaça No banco da praça vou adormecer Pra esquecer, comecei com uma cachaça No banco da praça vou adormecer Da sua amigo, senti aqui nessa mesa Trago uma cerveja e bote pra nós dois Seu R.A. pensando nessa conta Desde que a conta eu pago depois Em meus delírios hoje falo em paixão A sua ingratidão você tem que pagar Ainda vejo você se maldizendo Sorprendi bebendo na mesa de bar Ainda vejo você se maldizendo Sorprendi bebendo na mesa de bar E vamos beber que a marca é difícil Viu, Dego, velho? Ainda vejo você se maldizendo Ainda vejo você se maldizendo Ainda vejo você se maldizendo Sorprendi bebendo na mesa de bar E vamos beber e alistei Sorprendi bebendo na mesa de bar E vamos beber viu, Dego, velho E vamos beber e todos anos Tô de olho em você, você tá de olho em mim Não sei qual o nosso fim, será que posso entender? Estou amando você, você está me amando Passei a noite sonhando com você no travesseiro Mulher do olho, a parceiro acabou me conquistando Essa noite eu não dormi, tive um pesaroso drama Sonhei com ela na cama, acordei e não te vi Em seguida eu não dormi, fiquei na cama rolando Sozinho te esperando pra sair do desespero Mulher do olho, a parceiro acabou me conquistando É lindo o seu rebolado, você passando na rua Bonita igual a lua, com o bumbum empinado Seu cabelo penteado e o vento balançando Eu mesmo me perguntando, ai se eu tivesse dinheiro Mulher do olho, a parceiro acabou me conquistando Cheguei pra beber no bar, no cantinho fiquei sentado Com o corpinho estruturado, na frente eu vi passar Eu chamei ela pra cá, e ela veio se rebolando Da porta eu fiquei olhando, tanta carne sem tempero Mulher do olho, a parceiro acabou me conquistando Perguntei o nome dela e ela me respondeu Por favor, me diga o seu Eu me chamo Gabriela, caí no forró com ela E ela me apertando, ela foi me perguntando Só quero se for solteiro Mulher do olho, a parceiro acabou me conquistando Vou terminar a toada que eu mesmo escrevi Lutei tanto e consegui pra ser minha namorada Gabriela, minha amada Ainda tô te esperando, acabo me separando Só para ficar solteiro Mulher do olho, a parceiro acabou me conquistando Música Fico feliz quando estou ao seu lado Porque você é uma menina vela Tu me beijando e eu ficando feliz Tu é atriz e eu ator de novela No rala rala da festa de vaquejada Luzinha curta e seu umbigo de fora Vamos ralar até ralar a fivela Minha donzela nós vamos ralar agora Quero você pra ser minha namorada Quero você rainha de vaquejada Quero você pra ser minha namorada Forró gostoso é forró, cela rasgada Tchau meu velho Essa é pra ralar até lascar o resto da cela Vem meu amigo O seu jeitinho me deixa muito maluco Vou me agarrar com você a noite inteirinha Lhe dando beijo, mordendo de todo lado Seu rebolado parece o da vizinha Estou dançando com você nesse salão O forró manda a gente dançar colado E o suor no meu corpo escorrendo E eu dizendo eita forró, bonaná Quero você pra ser minha namorada Quero você rainha de vaquejada Quero você pra ser minha namorada Forró gostoso é forró, cela rasgada Só arrochando o nó E dançando apaixonado Baqueiro também sem paixão Tchau minha cela rasgada Ô mulher você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Teu abraço me esquenta Seu cheiro me alimenta Ô mulher querida amada Você é minha paixão Rainha dessa canção Estrela da minha estrada Valeu eu te conhecer Eu que eu sinto com você Nem amando tem papai Quando você me abraça Sorrindo diz em voz baixa As coisas boas que faz Lá no quarto ou no banheiro Tenta olhar teu corpo inteiro Bem feito e lindo demais Só faz a paixão crescer Que mulher como você Todo homem anda atrás Eu vou falar pra seus pais Eu vou falar pra seus pais Que eu te amo demais E não quero nem saber Se ele não concordar For contra nós se casar Eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaços Mas pra te ter em meus braços Não tenho medo de morrer Mulher tu és o encanto De todo filme romântico Tu és a mais linda cena Foi Deus e a natureza Quem te deu essa beleza Tão branca mesmo Mas serena És uma tremenda gata Daquelas que a morte mata E depois vai chorar com pena Sou vaqueira apaixonado Quero estar sempre ao teu lado Te amar constantemente Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da gente Você é minha paixão Vem amor me der a mão Vamos ser felizes pra sempre E você é minha paixão Vem amor me der a mão Vamos ser felizes pra sempre Tchê, tchê, meu marreiro Só adoçando o coladinho Porque aqui é sela rasgada Zezinho Goiador, viu? Só na pancada E pode imitar nós, viu? Foi buscar um boi de carro Que estava na prisão Pra levar pra o matador O pedido do patrão Quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou Foi de corda a coração Quando eu joguei o laço Quando eu joguei o laço Quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou Foi de corda a coração Me disse assim, comprador Que triste destino é o meu Eu não sei qual o motivo Que o meu patrão Que o meu patrão me vendeu Primeiro passeio Só puxava o carro cheio Obedecendo o carreiro Na passagem do riacho Me ajoelhava no barro Me ajoelhava no barro Ou desadolava o carro Ou quebrava o camoelhão Quem trabalhava comigo Batia por desaforo Cortava meu corpo inteiro Com um chicote de cor Em vez de me libertar Para eu morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado Nas tábuas do matador Em vez de me libertar Para eu morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado Nas tábuas do matador Vaqueiro velho Do chapéu de couro Da pele entostada Do sol do verão Arreios de prata Esbora de ouro Amigos do gado E herói do sertão Seu aboio triste Conduz a boiada Pela nova estrada Do capoeirão No som do berrante No cheiro da rama Traz a bezerrama E prende no corral Ei, vaqueiro Conta a sua vida Toda como foi Os anos se passam E a coragem Vinda Sua roupa Ainda tem cheiro de boi Ei, vaqueiro Conta a sua vida Toda como foi Os anos se passam E a coragem Bem-vinda Da sua roupa Ainda tem cheiro de boi Ei, vaqueiro Ei, vaqueiro Conta a sua vida Toda como foi Os anos se passam E a coragem Sem fim Da sua roupa Ainda tem cheiro de boi Ei, vaqueiro Eu ia passando Com minha boiada Na beira da estrada Ouvi alguém chorando Desci do cavalo Cheguei bem pertinho Era um velhinho Estava soluçando Seus cabelos brancos Mostrando a idade Sua mocidade Há tempos Que foi Por isso chorava E as lágrimas Descia Porque me ouvia Gritando Comboi Perguntei Velhinho Por que tá chorando Ele me olhando Com simplicidade Respondeu Eu fui O rei da boiada Hoje eu não sou nada Choro com saudades Meu jovem vaqueiro Tu és a lembrança Das minhas andanças Como já te disse Tua voz macia Teu corpo suave Tropeça na trave Da negra velhice Quando fica velho De rosto enrugado De corpo suado E vista cansada Vai lembrar chorando Quando campeava E das tristes palavras Do velho da estrada Ouvindo o que eu velho Tava me dizendo Eu fiquei sabendo Ninguém é ninguém Abracei o velho Que estava chorando E fui viajando Chorando também Abracei o velho Que estava chorando E fui viajando Chorando também Ouvindo o velho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto